Música Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que avante o setor A milícia dos bebidos, baixa e por lugar Certa que a vitória, o torçará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava, trava No lance imprevisto Na frente me encontrar Até que eu possa ver na glória Cada canto da vitória Onde Deus vai te coroar A prefeita é tremeira Torna-se herida Mas são poucos dos soldados para batalhar Onde liberta as mortes, salvas ou femininas Fiquei curioso, você encontrou Eu quero estar com Cristo Onde a luta se trava, trava Onde a luta se trava, trava No lance imprevisto Onde a luta imprevisto Trata-se herida Trata-se herida Acabar E ensinaia- Hum O que é que tuas? O que é que tuas?